O Gazeta Rural está de volta e olha, o carnaval já chegou na zona rural de Viçosa. No povoado Bananal, os agricultores deixaram a lida no campo para aproveitar momentos de descontração e muita animação no bloco que é inspirado no nome do local e na principal produção do campo. Nick Maroni mostra agora pra gente. Não é apenas na cidade que a agitação do carnaval envolve as pessoas. Aqui no povoado Bananal, que fica na zona rural de Viçosa, os moradores trocaram a calmaria do campo pelas tradicionais marchinhas de frevo. O nome do bloco? Os Bananeiros. Na concentração, a expectativa era grande. Eu sou aqui filha do Bananal, sou a presidente do clube e é uma animação só aqui no Bananal. O bloquinho conta com abadás personalizados e uma banda formada por agricultores locais. A socorro veio fantasiada de girassol. De acordo com a sabedoria popular, a flor significa felicidade e simboliza o calor, entusiasmo, vitalidade. Tudo isso, o aposentado atende sobra. Aqui eu estou, uma garota de 73 anos, representando a associação dos agricultores de Bananal. Mais uma vez, vamos à luta. Aqui tem ame, batata, macaxeira e temos a banana. E muita alegria. E muita alegria, meu pessoal. E olha ela aí, a rainha do bloco, os Bananeiros, na comissão de frente ao lado das Três Marias. Nem precisa dizer que eles são irmãs trigêmeas. Da roça, a dona Maria já está aposentada. Agora, da folia, ainda tem muitos carnavais. Tenho 69 anos, nunca parei de puxar o bloco, os Bananeiros. É uma coisa que eu faço com prazer, com gosto. Sou bananazeira, filha da terra, sou raiz. E vou até o final com o bloco, os Bananeiros. Agitar mesmo a galera e botar para pisar. A última vez que os moradores do povoado Bananal caíram na folia foi em 2020, por conta da pandemia. 2023 marca o retorno do bloco, os Bananeiros, que há mais de 10 anos tem transformado a vida da comunidade com muito frevo e alegria. Depois de se dedicar tanto ao trabalho duro da roça, para colocar comida na mesa de muitas famílias, o momento é para se divertir. A gente trabalha tanto no campo para botar o alimento na mesa de cada um, mas quando a gente se junta assim num momento desse, é um momento de felicidade, de união, de paz e de diversão. Por ser a fruta cultivada praticamente por todos os agricultores da região, não podia faltar banana na fantasia improvisada desse agricultor. A melhor coisa que tem é nascer do Bananal, que nós comemos banana e aproveitamos o carnaval. A melhor coisa do mundo é só aqui, ó. Aqui, ó. A melhor alegria que tem aqui. E quem disse que o folião do Bananal não tem frevo no pé? Esse foi o Carnaval do Bananal. Ano que vem promete ser ainda melhor. Vem pro Carnaval do Bananal! Todo mundo merece se divertir, né?